Bibotalque apresenta o BT Cash Plus. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash Plus, a segunda temporada com o primeiro episódio. Eu sou o Rodrigo Bibo e reformar a Alemanha até que não é tão difícil. Eu quero ver reformar o mundo. Eita, aqui é o Alex Stahl, Rifa. E transformar o mundo, bom, talvez a gente até consiga. Mas, fim das contas, isso é obra do Senhor. Eita, olha aí. Eu sou o Cacau Marques e ler John Stott me dá raiva. Porque eu fico pensando, esse cara não podia ter morrido, velho. Eita, caraca, que egoísmo, cara. Deixa o cara ir pra Jesus. Ah, não. O Paulo não falou? Eu queria partir com o Cristo e estar com ele, que era muito melhor. Mas por causa de vocês, era bom que eu estivesse aqui. O Stott podia ter dito a mesma coisa. Mas ele queimou, né, mano? Inclusive, esse livro que a gente tem em mão já era uma revisão já de um assistente dele fez, né, cara? Deixa o cara morrer em pai, mano. Eu sou o Carol Basso, vou imitar aqui o Cacau. Quando eu leio o John Stott, ele me faz chorar. Ó, olha aí. E eu sou a Vicky e, de acordo com o Stott, nós só temos duas opções. O envolvimento ou a fuga. Olha aí, meus amigos, minhas amigas, voltamos com o BT Cast Plus. Na primeira temporada, a gente passou pelo livro Igreja Centrada, de Tim Keller. E agora, nessa segunda temporada, nós vamos caminhar com o John Stott e o livro O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos. E a gente tem a presença do Alex aqui, que participou, né, de vez em quando o Alex aparece. Seja muito bem-vindo, Alex. Muito obrigado. É bom voltar a casa. É bom, e é sempre bom te receber. Cacau Marques, daquele jeito. E aí? Tamo aí. Tamo junto. Ó, e duas pessoas novas aqui para integrar o time do BT Cast Plus. Carol Basso, já conhecida aqui da Casa Bibotal. Ai, valeu, Bibo, pelo convite. É um tema bem diferente do que eu tô acostumada, mas já foi edificada, já valeu a pena. Olha aí. E a Vicky, ela que é formada em letras, mestre não sei das quantas, e agora acadêmica de teologia. E ela que popularizou o nome correto de Dieter Bonhoeffer na internet. Seja muito bem-vindo aqui, Vicky, ao nosso time. Obrigada, Bibo. Muito legal estar aqui. É legal. E, gente, e claro, Igor Miguel e Diego Bittencourt continuam no time do BT Cast Plus. Entretanto, tiveram aí demandas eclesiásticas e familiares e não puderam estar com a gente aí. Mas olha só, vamos começar. O importante é que a gente vai startar aí essa segunda temporada do BT Cast Plus. A nossa ideia é ter pelo menos um episódio a cada, sei lá, 40 dias ou a cada dois meses. Não sabemos ainda. Se der liga, a gente faz todo mês. Vamos ver como é que vai dar, né? Porque é um episódio extra. Tem demandas, né, do nosso tempo de edição e por aí vai. Mas você já sabe, o BT Cast Plus é aquele a mais, né? Aquele plus a mais, como diz o pessoal. É aquele plus nos podcasts normais do Bibotal. Que os nossos podcasts aí já passaram do episódio 440. E o BT Cast Plus teve uma primeira temporada aí com 24 ou 23 episódios, não lembro agora. Foram 23 episódios na primeira temporada. E a gente começa agora essa segunda temporada e estamos no episódio primeiro. Meus amigos, esse livro do John Stott, né, que passou por uma revisão de um de seus assistentes, tem essa proposta, então, de tocar em vários temas do nosso mundo e o posicionamento do cristão diante desses temas. Por exemplo, a gente vai, hoje nesse episódio, vamos trazer uma introdução geral sobre do envolvimento ou não do cristão com a sociedade. E aí depois da segunda parte vai ter a questão da guerra, a cuidando da criação, né, uma ecoteologia, a pobreza global, direitos humanos. Olha aí, olha aí. Depois, o mundo do trabalho, relacionamentos de negócios, celebrando a diversidade étnica, simplicidade, generosidade e contentamento. Lá na quarta parte, mulheres, homens e Deus, casamento, coabitação e divórcio, aborto e eutanásia, nova biotecnologia. Olha aí, inclusive pelo professor John White, que aqui a gente vai chamar o Willer Renato Vespel. Já pensou, Alex, se o Willer grava esse episódio com a gente? Seria fenomenal. Muito bom, ó. Quem sabe, quem sabe, hein? E aí tem relacionamentos homossexuais. Olha aí, um dos últimos temas. E depois, um chamado para a liderança cristã. Gente, um livro fantástico, escolhido aqui pela equipe do BT Cash Plus pra gente começar a caminhar. Mas aí, a pergunta de um milhão de dólares pra gente começar esse questionamento sobre o envolvimento do cristão com a sociedade, sim ou não, como é que isso acontece, é o que a gente vai começar a discutir aqui no BT Cash Plus. Eu queria começar falando que eu fiquei muito impactada. Acho que é na nota do próprio John Stott que ele vai falar de uma oração esperançosa que ele tem, né? De Deus estimular uma nova geração de leitores pra refletir o modo cristão sobre algumas das maiores questões do nosso tempo. E o livro foi escrito, acho que em 1989. Eu tinha um ano de idade, né? E aí ele cita alguns eventos da história, assim, é o Pacto de Lausanne, né? E eu fiquei pensando, assim, eu tô emocionada. Não sei se sou de TPM, mas eu ando muito chorosa. Mas eu fiquei muito emocionada de imaginar, assim, na época do John Stott eram outros dilemas políticos, sabe? O mundo mudou tanto, né? De 30 anos pra cá, ele mesmo vai falar isso, é absurdo. Mas essa oração esperançosa de que Deus levante uma geração que saiba responder as questões, né? Que esteja numa sociedade não sendo verdadeiramente cristão. Então, eu posso falar, né, Bíblia, que eu coloquei lá no nosso grupo, que eu não tava muito animada pra esse livro. Pode, pode falar. Aqui é na sinceridade, Carol, com certeza. Eu não tava muito animada. Falei, ai, mais um livro, sei lá, cosmovisão, agir no mundo e tal. Eu tava meio desanimada. Nossa, mas o John Stott me deu uma rasteira, assim, de início. Essa oração dele, ver, assim, o tanto que o mundo tá mudando. E ele mesmo vai falar no livro que, às vezes, a gente tem uma impressão, nossa, o mundo, tudo se perdeu, a família se perdeu, né? Já era, esse mundo já era, já foi pro espaço. Vai fazer o que mais, né? Vamos esperar só Jesus voltar e acabou-se. E, nossa, ele reavivou em mim uma chama, que eu acho que tava meio, não apagada, mas tava baixinha, sabe? Eu fui muito edificada com isso aí, eu oro pra que Deus levante uma geração. Agora, no nosso meio, nesse tempo, né? Pô, essa preocupação dele, em termos históricos, tinha a ver com a guerra nuclear, não é? A guerra fria, essa parada aí, ou não? É outras paradas? Sim, ele fala da guerra fria. Porque se tem a ver com a Rússia, a Rússia tá de novo, né? A guerra e a Rússia estão rolando na boca do povo aí, né? Olha aí, ó, como a história dá volta. É verdade. Mas eu espero que não seja nada nuclear, né? Por favor, a gente não tá preparado pra isso. Pra mim, foi bastante difícil ler esse primeiro capítulo, pelo menos. Porque toca muito nas nossas questões atuais. E eu acho que sempre quando a gente se reúne pra falar de um tema devocional, por exemplo, oração, jejum, comunhão, eu acho que não tem grandes discussões, né? Todo cristão sabe que a gente precisa orar, todo mundo sabe que a gente precisa ler a palavra. Mas sempre quando a gente entra num tema social, vai ver se os cristãos vão concordar em torno desse tema. O circo sempre pega fogo, sempre tem bate-boca. É muito complexo. Então, pra mim, foi doloroso de ler. E ao mesmo tempo, esperançoso também. E ele coloca já desde o prefácio ali a grande questão do livro, que é como se manter atual, pensando as questões atuais, e se manter fiel à revelação bíblica. E depois a gente vai falar, né? Que um dos grandes problemas pros cristãos é que eles veem muitos que querem dialogar com a sociedade, mas não se mantém fiéis à revelação. E por causa disso, a gente acaba se mantendo alheio às questões sociais. É a questão que ele coloca desde o prefácio. Então, se manter fiel à revelação, à palavra, mas não fugir do mundo. Não se tornar escapista. Eu acho que isso vai permear o livro inteiro, né? Eu acho que nesse desafio que a Vicky colocou, o modelo que a gente observa é um modelo profético mesmo, né? As teologias mais engajadas do nosso tempo, elas gostam muito de falar sobre esse tema profético, nesse sentido do engajamento social, né? E tem toda a razão, porque os profetas, de fato, falam com bastante veemência sobre pecados que se manifestam e injustiças na sociedade, né? Só que algumas delas, muitas vezes, esquecem que o compromisso inicial do profeta é com a palavra de Deus, né? Porque ele é o profeta do que Deus falou. Então, ainda que ele esteja totalmente indignado com alguma coisa, a sua fidelidade é a palavra de Deus. Um exemplo, é claro, é Jonas, né? Jonas estava totalmente indignado com o Nínive, mas o seu compromisso devia ser com a palavra de Deus. E o caráter de misericórdia de Deus se revelou justamente a despeito do seu coração duro, mas ensinando para ele também, né? Eu gosto de pensar que o livro de Jonas é um livro sobre a conversão do profeta e não sobre uma conversão dos que ouvem a profecia, né? Mas aí você tem... Você olha os profetas e eles têm um compromisso com a palavra. E eu acho que isso é muito esperançoso também, porque aí a gente está falando desse poder transformador da palavra de Deus, a qual nós somos fiéis, mas que tem um impacto transformador no mundo. E também não tem como a gente renegar a nossa vocação profética como povo de Deus e não falar nada para esse mundo, assumindo aquilo que o Stott chama de fuga, né? Não tem como, a gente tem esse caráter profético, mas por sermos profetas, quem nos chama é Deus, quem nos dá a palavra a ser dita é Deus e por isso a gente precisa andar com esses dois pés aí. Muito bom. É, inclusive, ele vai abrir aqui o capítulo 1 falando justamente dessa questão social. Acho que a Vic também ventilou isso, né? Parece que fala em questão social, o pessoal já... Ah, é crente... O pessoal ainda pergunta se eu sou petista, né? Até hoje eu não sei por que. O pessoal me pergunta o que tem em mim que me lembra o petismo, sabe? Eu não sei. Eu não tenho a barba do cacau, entendeu? Eu não sei. Não, então... O jeito que eles pararam de me perguntar foi eu deixando a barba grande. Agora eles já têm certeza. Não pergunto mais nada. Não pergunto mais positivo. Mas, ó, é uma certeza equivocada, viu? Deixa eu deixar bem claro. Exato, cara, exato. É só uma estética. Exato. E parece que falou em ajudar o pobre. É o dilema que o Tim Keller está enfrentando. Eu estava vendo agora uma entrevista recente do Tim Keller e ele tem que ficar se justificando e tal. E, cara, você fala, por exemplo, em nomes como Antônio Carlos Costa aqui no Brasil. Tem gente que nem ouve o que o cara fala. É... René Padilha é outro também. Tipo, não, é esquerda. É... Isso é teologia progressista. E nem, às vezes, vê o argumento. E eu acho lindo, cara, o testemunho do Antônio Carlos Costa. Tem um podcast com ele aqui. Quando ele fala que descobriu a palavra pobre na Bíblia, sabe? Porque eu passei anos e não via... E parece que a palavra pobre... Eu não enxergava a palavra pobre na Bíblia. E a gente, sabe, parece que... É fato que parece... Tem aquela... Nós temos aquela sensação de que determinado espectro político sequestrou algumas pautas. Só que, poxa, aqui eu vou citar um cara ainda mais polêmico. Que eu não... É, enfim. Mas eu lembro muito o que o Arevaldo Ramos falava. Né? Eu tive um tempo de ouvir o Arevaldo Ramos, assim. E, cara, palavras maravilhosas. E na entrevista que ele deu pra mim no Bibotal, que ele fala isso. Olha, antes de Marx, antes de qualquer outro teórico da economia, da sociedade, Jesus Cristo falava, né? Então, assim, se determinado espectro político ou ideologia repete o que Jesus tá falando, isso ainda é problema meu. E aí o Stott começa levantando justamente essa problemática, né? Que parece que essa ideia de justiça social é uma coisa meio complicada. Até tem um texto aqui, gente, acho que cabe eu ler aqui agora, que é onde ele fala o seguinte. Evangelismo e preocupação social sempre estiveram intimamente relacionados ao longo de toda a história da igreja. Muitas vezes, cristãos têm se envolvido em ambas as atividades de forma bastante inconsciente, sem qualquer necessidade de definir o que estavam fazendo e por quê. Achei esse final maravilhoso, porque eu conheço várias pessoas engajadas que nem sabem o que o Twitter tá discutindo, se isso é coisa de esquerda, se isso é de direita. Eles disseram, gente, eu tô aqui obedecendo Jesus, entendeu? Tô cuidando do órfão e da viúva, tô visitando na prisão. Vocês estão discutindo essas coisas aí, se é de esquerda e direita, meu Deus, que perdi tempo. Já ouvi, inclusive, isso na minha cara, assim. É, e às vezes nem tem uma teologia bem formada que abasteça essa ação social. Não foi necessário, né? Igual a Vicky falou, defender teologicamente que o engajamento é necessário, né? Que a preocupação com a justiça é necessária. Isso eu achei fantástico. Eu gostei demais que ele cita duas épocas e dois movimentos na história. Acho que o primeiro é a Inglaterra do século XVIII, e aí ele cita o Wesley. Achei interessante ele não citar o Whitfield, porque o Whitfield também trabalhou bastante com o orfanato, né? Até hoje nos Estados Unidos tem a... Existe uma ONG que continua o projeto dele lá na Georgia. É incrível, assim, como... E eu, assim, foi a parte que eu chorei, tá? Porque ele, basicamente, vai falar o seguinte, os grandes avivamentos tiveram conversão, mas quase ninguém fala, mas teve muita justiça social. E isso... Sim, reforma social, né? A gente quase não conta isso, né? Sim, a gente fala do Finney. Quando fala em Charles Finney na internet, herege. Nossa, achei lindo ele citar o Finney. Então assim, e cara, beleza, gente. Ele pode ter coisas que a gente acha meio complicada, mas isso não tira a beleza de coisas maravilhosas que o cara fez, sabe? E uma outra coisa também que o Stott fala ali, que eu nunca tinha parado pra tentar, mas é a questão de nós sermos filhos do nosso tempo. Porque ele, né, ele não quer entrar aqui nos erros que a galera cometeu, né? Como burgueses do seu tempo, eles tiveram alguns erros, né? E não tô dizendo, gente, que só porque é fruto do tempo... É quando ele fala da turma do Wilberforce, né? Que ele fala, eles agiram, mas eles estavam limitados por certas visões do seu tempo. Isso. E com isso, não é uma passada de pano, ah, só porque era... Não, gente, o que é errado... Carol, a gente falou isso ontem no podcast que a gente gravou ontem. O que é errado é errado em qualquer período histórico? Não. Eu ouvi isso de alguém ontem. Você sonhou, não? Tipo, será, pode ser, eu gravo tanto isso. Mas é isso, gente, não é dizer que, ah, o cara é fruto do período. O que é errado é errado, gente. O que é errado é errado. Mas a gente tem que entender. Por exemplo, eu sempre costumo dizer isso, né? A minha filha, se a minha filha chegar à velhice, ela vai contar pros filhos dela que no tempo do pai dela a gente usava sacola plástica, entendeu? E eu tenho certeza que isso vai ser, tipo, meu Deus, sério que vocês usavam plástico? Meu Deus, canudinho? Sério que vocês usavam... Se Deus quiser, né, Bibo? Se Deus quiser. Não, porque, digo que... É igual a regra de... As novas leis do trânsito, né? Quando a gente era criança, andava de boa na mala. No porta-mala. Na mala, em pé, na caçamba. Era divertidíssimo mostrar o dedo do meio pro carro de trás. É que eu não era crente, então eu podia, né? Então, assim, era maravilhoso você olhar o carro de trás, fazer care... Cara, é maravilhoso. E é isso. Agora, a minha filha não sai sem estar presa na cadeirinha e no cinto. Exatamente, é esse tipo de coisa. Então, somos filhos da nossa época, né? Então, e eu acho isso muito bacana a gente atentar pra isso e reconhecer as virtudes, né, dessas pessoas que fizeram. E manter o olhar crítico, né, que é necessário, mas um olhar crítico um pouco mais profundo do que o cancelamento típico, né, do nosso tempo. Assim, porque o cancelamento, ele é muito fácil, mas ele evita uma reflexão, sabe? E se a gente é bem honesto com isso, a gente olha pra trás e vê que aquelas pessoas erraram e muitos achavam que eles estavam certos. Então, como é que eu posso ter uma visão um pouco mais aprimorada da onde eu estou pra não errar da mesma maneira nas coisas que são erradas? Mas manter o que é certo, né? E essa reflexão, ela só é possível quando você tem respeito por essas pessoas também, né? Então, o cancelamento, ele te evita pensar nessas coisas. Mas se você fala assim, o que faltou a essa turma, né? É que o Stott, ele não entra nem nesse assunto tanto, ele só cita, né? Eles eram limitados pelo seu tempo, mas nem fala qual que é o limite que ele tá querendo dizer. Mas é bom a gente falar sobre isso hoje, porque a gente tem também que pensar isso no nosso tempo. E eu acho que até esse capítulo dá algumas coisas, alguns diretrizes pra gente também pensar dessa maneira. Mas lá quando chega na hora, eu falo. Cacau, até é interessante você citar isso, porque ser crítico não é sair discordando de tudo e de todos, mas exercer discernimento, né? Então, a gente fala, ah, vamos ter uma postura crítica frente a determinada figura histórica e suas ações. Significa exercer discernimento, significa reconhecer o que tem de pontos ali que são positivos e de ações positivas e também reconhecer as falhas, os erros, os problemas e lidar com isso. É pra isso que a gente, afinal de contas, estuda a história da igreja, né? Pra poder olhar pra essas coisas e fazer diferente. Ou copiar coisas boas. É, e até refletir também nos mecanismos que fazem com que a gente tenha mais graça pra olhar uns e menos graça pra olhar os outros, entendeu? Também tem isso, né? Exato. Então a gente aprimorar até o nosso juízo, né? Não, porque assim, isso que a gente tá falando é uma coisa importante, só que tem gente que a gente passa um pano melhor do que pra outros, né? Claro. Então pensar também por que que isso acontece, o que me inclina mais para simpatizar com um ou com o outro. Não, viés de identificação. Perfeito. É viés de identificação, você se identifica, me identifico com o Lutero, eu tendo a passar pano. Exato, exato. Mas aí o meu orientador dizia, tá, mas e os erros dele, você faz o que com isso? Pois é, é igual eu com o Bart, eu assumo os erros do Bart, mas eu não fico falando deles o tempo todo. Outro dia apareceu alguém na internet ali, vou citar, nem sei se é o vídeo do BDcast, talvez seja. Apareceu alguém na internet ali falando, eu consigo elencar todos os erros de Carl Bart na sua teologia. Aí veio alguém, eu não sigo, a pessoa veio alguém, mandou o tweet pra mim e perguntou assim, você consegue elencar todos os erros do Carl Bart, Cacau? Eu falei, eu consigo, mas eu prefiro falar o quanto ele é lindo. Ai, cara, eu acho que isso é a maturidade, sabe? Mas é mentira, eu não consigo, né? Eu não consigo nem falar todas as virtudes, vou conseguir falar todos os erros. Não, esse tipo de tweet, né, cara, eu acho que revela um coração muito, um coração muito amargurado. Não, eu não sei o contexto também, viu, cara? Vamos segurar um pouco a onda, que às vezes o cara tá até ouvindo aqui, eu não sei o contexto. Eu quero cancelar agora, aquele que falando de amor aqui, vamos ajudar o pobre, cancelo o cara. Vamos cancelar ele agora, esse cara aí. Vamos cancelar ele agora. É porque existe esse extremismo, né, doutrinário, bairrista, né, a minha teologia. A gente, meu, quem ou é ouvinte do Bibotalque, tá cansado de ver a gente bater nessa tecla e contra essa postura arrogante do teólogo, enfim. Mas eu fico pensando muito, sabe, eu não lembro a passagem exata agora, mas é quando os discípulos encontram outras pessoas, sabe, expulsando demônios. E ó, ele tava fazendo em teu nome lá. E Jesus, deixa os caras, entendeu? A gente não sabe quem são, velho. O Jesus sabe, deixa os caras, tá no meu nome, quem comigo não ajuda, espalha e por aí vai, sabe? Eram os presbiterianos que eles... Pode ser. Os batistas eram os que estavam com Jesus. Não mentira, gente. Caralho. Tô brincando, né, tô brincando. Então, eu acho que a gente não tá, no fundo, e é outra coisa que a gente sempre diz aqui no Bibotalque, nem todos os nossos podcasts, A maioria dos cristãos não tá preparado pra pluralidade que existe dentro do próprio cristianismo. Inclusive, tem um e-book, meio do Cacau, sobre teologia e comunhão, que a gente fala muito sobre isso. Mas isso é pra quem é aluno da EBT, né, que ganhou o e-book lá. Mas tem o podcast, de graça, pra você poder ouvir, que é o episódio Teologia e Comunhão. É 400 e alguma coisa, é um episódio recente aí do BT Cash. E é isso, a gente não tem, sabe, essa maturidade. E quanto mais eu estudo História da Igreja, né, estamos aqui com três professores História da Igreja, né, o Cacau também é professor de História e já deu História das Missões e por aí vai. E eu e a Carol já falamos isso em vários episódios. Cara, estudar História da Igreja. Já dei História da Igreja também. Já lecionou História da Igreja, né, Cacau? Cara, não tem como você estudar História da Igreja e não ser mais ecumênico. Vou usar essa palavra que é outro bicho papão também aí pra teologia de muita gente. Inclusive, eu vou falar uma coisa, vou puxar o Calbarte de novo. No Introdução à Teologia Evangélica, o Calbarte fala uma coisa interessante. Ele fala que História da Igreja também é uma área da teologia que lida com a Bíblia, né? Alguma coisa assim, é no último capítulo lá. Porque assim, a gente fala, né, da teologia histórica, ok, da teologia, né? Mas ele diz que a História da Igreja é, porque a gente também avalia a Igreja à luz das Escrituras. Então, que esse estudo da História da Igreja também é um estudo bíblico, de certa forma. Achei fenomenal isso, achei muito legal. É que faz uma parte, é que o Calbarte, ele tem uma concepção da História da Igreja que não é de disciplina independente, mas uma disciplina com fundamento acessório à exegese, à dogmática, à teologia prática. Ela funciona na interdisciplinariedade dela e não como disciplina autônoma. Olha aí, muito bom. Carol, a herança da preocupação social evangélica. Traz um pouquinho pra nós aí esse ponto, que inclusive foi um ponto que tocou bastante você. E agora desenvolve um pouquinho mais pra gente aí, por gentileza. Ele fala sobre dois movimentos, né? A Inglaterra do século XVIII e aí ele cita o John Wesley e todo o movimento do John Wesley que trabalhou muita filantropia, então a gente vê isso aí. E ele também vai citar, nos estados também na Inglaterra, né? O William Wilberforce, que é a questão do abolicionismo. E aí eu lembrei de outros movimentos, eu lembrei dos Quakers, né? Os Quakers também foram muito envolvidos com a questão social, ajudaram muito na abolição da escravatura. Inclusive, eu descobri que o Joaquim Nabuco, que é o abolicionista brasileiro, comunicava, se comunicava com os Quakers por cartas. Então ele foi influenciado por um movimento cristão muito forte na Inglaterra, né? Lembrei também da Ruth Salviano, o John Stott não cita, mas das mulheres, né? Na história da igreja, que igual você leu aquele trecho lá, Bíblia, elas não tinham, assim, uma teologia que fundamentava a prática, era a coração, né? Então eu amo a Deus e eu amo o próximo, as beguinas que serviram na época da peste, né? Então a gente tem um relato, assim, quando a Ruth fez todo o apanhado dela, pra mim ficou muito claro isso, como as mulheres na história foram mulheres cristãs um exemplo de serviço ao próximo, de engajamento, engajamento cultural, e engajamento no cuidado, né? Da reforma social. Eu acho que o Stott cita aqui esses dois casos, porque ele tá falando de uma sociedade que está bem depravada e como os efeitos do avivamento também trouxeram essa qualidade moral, por assim dizer, à sociedade. Isso. E como esses movimentos abolicionistas estão ligados a grandes homens de Deus, né? E provavelmente mulheres que nós não temos os nomes citados. Inclusive, a gente tem um episódio aqui no BT Cast sobre a John Wesley e a abolição da escravatura. A gente tem um episódio com um especialista em Wesley, falando sobre a colaboração de Wesley pra esse movimento abolicionista. Mas continua, Carol. Nossa, agora me veio na mente talvez por que ele não colocou o George Witt, né? Porque eu acho que ele tinha escravo também, né? É, então... Né? Agora tudo fez sentido. Melhor citar o John Wesley. É, pois é. O John Tedors estão tentando também, né? Tinha ou não tinha o John Tedors? Tinha. Tinha, né? Tinha. Tinha. Mas acho que não se resume só a questão do escravagismo, né? Porque você tem outros tantos pessoas e figuras históricas que tinham problemas e que ao mesmo tempo tinham, deixaram uma contribuição positiva, né? E outros que ele nem cita. Você pensar no pietismo alemão todo que foi lá, Halle, né? Aqui lá foi um mega centro de diaconia da igreja pro século XVIII, né? Então, é claro que sempre de novo... Isso é a marca que eu acho importante do texto do Stott. Que todos esses movimentos que trouxeram uma pregação renovada do evangelho trouxeram consigo uma renovação do coração da igreja para com o sofrimento do povo. É verdade. Muito bom. E aí depois ele vai falar do... Aí já é o século XIX, né? Nos Estados Unidos. E ele cita, como a gente falou, o Finney, né? E o movimento de missões. Também como a expansão das missões cristãs. É aquela coisa, né? Todo lugar onde chegava um missionário, abre-se um hospital, uma escola, né? Então, esse cuidado com o homem como um todo. Integral. Pronto. Tô brincando. E esses exemplos que ele dá são exemplos mesmo, né? Sim. Ele não tá criando uma teoria histórica da questão. Ele dá alguns exemplos antes do que ele vai chamar de grande reversão, né? Algumas ausências são muito destacadas. Eu acho que algumas são por recorte. Por exemplo, os pietistas. Me parece que é porque ele tá criando um caminho a partir de Wesley. Dentro do que ele chama de evangélicos, né? Então, acho que os pietistas, mesmo que influenciam que é o evangelicalismo, fica um pouco fora. Porque estão antes de Wesley, né? E estão antes de Wesley, exatamente, né? Então, acho que ele... Mas mesmo dentro desse grupo, ele deixa alguns de fora. Porque ele tá só dando exemplos, assim, suficientes pra você falar. Realmente, tem toda essa trajetória. Em algum momento, aconteceu alguma coisa. Porque isso também parece estar no capítulo. Parece que ele sabe que nós sabemos que o envolvimento social tomou um caráter menor do que secundário atualmente, né? Porque eu não vou dizer que ele era primário nessa época, porque ele também nem entra nesse caminho. Ele vai discutir isso depois sobre Lausanne, né? Mas menor do que secundário, menos que terciário, talvez, né? Então, parece que ele já sabe que nós, leitores, sabemos disso, né? Porque a gente sabe, né? A gente sabe que a gente, durante um tempo, pensou assim. Não, o nosso negócio é pregar logo o evangelho, falar, converter, encaminhar a alma pro céu, né? Botar o selinho do céu aqui, botar direitinho aos cuidados de São Pedro e mandar esse cara, né? Então, e aí? E o resto, né? Aí a gente... E ele vai mostrar por quê? Como chegou nisso? Porque nós sabemos onde é que nós estamos, né? Ou onde nós estávamos na década de 80. Aquela adição no final corrige um pouquinho. Ele escreve a partir do contexto dele, né, Cacau? O Wesley é fundamental pra entender o contexto dele. Não é que ele não entenda do outro. Porque, por exemplo, o Stott teve várias vezes na Alemanha Oriental. Ele conheceu o Halle. Tanto que um dos professores de teologia prática da Universidade Halle, que foi meu revisor de doutorado, era amigo do Stott, visitava ele na casa e tal, convidava ele pra vir pra Alemanha. Então, é lógico que ele conhecia tudo isso. Só que aqui, pro objetivo dele, ele não quis escrever um livro sobre a história do desenvolvimento social no evangelicalismo dos últimos cinco séculos. Entende? Esse aí vai ser o doutorado da Vick. É. Gente, fazendo a transição aqui, então, pra gente caminhar no capítulo, a gente tá na página 27. Aliás, deixa eu avisar pra você. Se você puder adquirir o livro, é muito legal você ler o capítulo, depois ouvir o nosso episódio, ou ouvir o episódio e depois ir ler o capítulo. Ó, a galera que fez isso com Igreja Centrada absorveu muito conteúdo. E, gente, muitas pessoas edificadas, igrejas inteiras, né? Foram edificadas por conta da primeira temporada. Mas eu vou fazer uma propaganda maior aqui ainda. Oi. Igreja Centrada é muito edificante, é maravilhoso, é lindo. Mas esse livro do Stott, ele atinge mais públicos diferentes. Exato. Olha aí. Esse é um livro que eu diria todo mundo, se pudesse ler, era bom. É verdade, porque não tá ligado muito a plantadora, pastor, né? Apesar que a gente tentava tirar um pouco essa coisa do Igreja Centrada, ele tinha um público-alvo meio que definido, né? Mas muito legal. Então, gente, se você quiser, o link tá aqui na descrição deste podcast em bibotalque.com ou vai lá na El Shaddai, que lá tá com desconto bem legal lá, o pessoal é bacana. E tem alguns em estoque ainda, tá bom? Eu quero ler aqui, gente, na página 27, uma transição pra nós falarmos da grande reversão. O século XIX é conhecido, também, pela enorme expansão das missões cristãs que ele testemunhou. No entanto, não devemos imaginar que os missionários concentraram-se exclusivamente na pregação ou que sua preocupação social limitava-se à ajuda e alívio, negligenciando o desenvolvimento ou até mesmo a atividade sociopolítica. Há dúvidas de que essas distinções tenham sido cuidadosamente desenhadas na prática. Não, eles levaram medicina e educação, técnicas agrícolas e outras tecnologias como expansão de missão e compaixão. Eles lutaram contra a injustiça e a opressão em nome do evangelho. Sua missão não era apenas de palavras, mas de palavras e de atos. E aí ele começa a falar da grande reversão. E aí, quem quer falar pra nós dessa grande reversão? Ele identifica que no início do século XX acontece a chamada grande reversão, que não é uma expressão que ele inventou, né? Vem lá de um historiador chamado Timothy Smith e que também está no livro do David Moberg. E a grande reversão é a mudança de ênfase do evangelicalismo a partir de cinco pontos, ou com cinco causas, vamos dizer assim, né? Que vão influenciar essa mudança de ênfase. Então, a primeira causa é a luta contra o liberalismo. Então, nesse início do século XX, o liberalismo chegando nos Estados Unidos e nas universidades americanas, nos seminários americanos, gera uma reação. Ainda no final do século XIX, no início do século XX só, gera uma reação que vai ser a reação dos fundamentalistas, que são os que vão se basear lá, vão criar lá os fundamentals, né? Aquela série de livrinhos lá sobre... A série de livrinhos. É, porque são livrinhos pequenininhos mesmo, não? É verdade. Não pela importância, né? Inclusive, eu comprei todos eles no Kindle, eu tenho eles todos. É baratinho eles em inglês. Não li nenhum, mas eles estão lá, tipo, vou ler. Não deu tempo, não deu tempo. Pô, Cacau, é fundamental, Cacau. É fundamental, exatamente. É que, na verdade, ninguém mais usa eles, né? A versão da teologia evangélica mais conservadora, ela é baseada mais nos evangélicos a partir do Martin pra frente, né? E aí, do Carl Henry, Billy Graham e tal. Então, essa turma assim, ninguém mais vai muito neles, né? Mas tá lá, né? Coisa de historiador. Tem esse livro velho, mas no meu caso, no Kindle, né? Que me ajuda também a ler melhor. Então, os fundamentalistas vão se preocupar muito com a defesa da questão doutrinária, né? Porque, pra eles, o grande risco era um risco doutrinário, do liberalismo chegando e desafiando os fundamentos da doutrina. Então, eles vão se focar muito na questão doutrinária. E isso acontece muito, né? Da gente se preocupar bastante com o aspecto da fé que nós julgamos que tá em risco, alguma coisa do tipo, e abrirmos mão de outras. Eu encontro até um paralelo lá com o apocalipse, né? Da igreja que odiava as obras dos nicolaítas, né? Que rejeitava a heresia, mas, ao mesmo tempo, abandonava o amor, né? Abandonava o primeiro amor. Então, acredito que esse tipo de fenômeno é do qual ele tá falando também. Acredito não, né? A história mostra, né? Que esse é exatamente o período em que acontece essa reversão por esse motivo, né? Cacau, até acho interessante aí sobre essa questão do liberalismo, porque... Se a gente lembrar, o etos do liberalismo é, basicamente, é de uma conformação do evangelho à cultura. É de enxergar na cultura a própria revelação de Deus. Perfeito. É, como o natural, né? Como o racional. Então, não vai ter uma preocupação com o profetismo, com a mudança. Quer dizer, os grandes clássicos do liberalismo alemão, eles tinham zero preocupação social. É, porque a preocupação deles era simplesmente com a continuidade. Era uma espécie de, se fosse dizer assim, ó, eles eram baita de um conservador do ponto de vista social. Eles estavam preocupados apenas com o status quo da sua classe, que era uma classe ilustrada, acadêmica, bem formada, nobre. Então, não havia uma preocupação com o que estava acontecendo lá no chão de fábrica, sabe? É muito interessante pegar esse período, que é o período em que vai surgir também essas pregações de arrebatamento, de fim dos tempos, etc. e tal, na Inglaterra, por causa da Revolução Industrial e tal. Isso acontece no mesmo período. Esse é um dos pontos que ele vai falar, inclusive, depois, né? E aí tem a questão do evangelho social, que é o segundo ponto, né? Que foi citado aqui. Até antes, a gente estava aqui em off falando do Rauschenbusch, que tem uma grande importância para a questão do evangelho social, porque justamente traz essa pergunta por um socialismo primitivo. Será que Atos 2 não estava falando de uma espécie de comunidade socialista primitiva? E ele não está sozinho nessa conversa. Você tem outras pessoas de vertente evangelical falando disso. Antes dele, inclusive, ou no mesmo tempo que ele, se lembrar dos irmãos Blumhardt, que são de vertente pietista e também influenciaram. Eles influenciaram Barthes, influenciaram Moltmann, influenciaram Tillich, e influenciou todo um grupo que se chamava de socialista cristão. O que eles pensavam? Diferente dos dialéticos, dos hegelianos, da turma marxista, eles tinham um pensamento social que tentava viabilizar um projeto do reino aqui e agora. Aí o problema é da escatologia realizada, né? Aí é que mora o problema deles e, se alguém mais quiser comentar aqui, seja bem-vindo. É que o Rauschenbusch, ele foi para o seminário, né? E aí ele foi pastorear uma igreja em Hell's Kitchen, né? Em Nova York, na cozinha do inferno mesmo, né? Lá onde mora o demolidor. E aí ele se confronta com essa realidade, né? Muito problemática. É uma história parecida com o do Nibur, se eu não me engano. Mas o Nibur foi em Detroit, né? Eles vão ter preocupações sociais por causa dos lugares das igrejas onde eles vão pastorear. Aí o Rauschenbusch começa a elaborar o evangelho social, né? Ele escreve um texto, que é um texto muito relevante, que é o Evangelho e a Crise Social, se não me engano é o nome. E ele... É o Cristianismo e a Crise Social. Vou abrir aqui. O Cristianismo e a Crise Social, que é um livro que influenciou Martin Luther King. Martin Luther King leu esse livro e cita nas suas obras. E ele vai escrever esse livro. E depois ele vai tentar elaborar uma teologia, nos tópicos da teologia sistemática, mas uma teologia do evangelho social. Que é o livro, inclusive, tem em português também, saiu pela haste. É uma teologia do evangelho social. Ele tem uma influência bastante do liberalismo, mas ele inclui esse tipo de preocupação social. E ele vai caminhar bastante para uma ideia de uma escatologia realizada, como o Alex colocou, né? Então ele vai caminhar para esse lado. E por isso ele sofre muita resistência da turma na época fundamentalista, que estava ali naquela mesma época, né? Então há um combate ao evangelho social muito intenso. Porque, de fato, o Rauschenbusch estava rompendo com certas ênfases do Cristianismo Social, mas ele estava olhando para um contexto que ele estava, né? Que pedia um certo engajamento e ele não encontrava subsídios teológicos no tempo inteiro. Além da formação dele também ser uma formação mais liberal, né? Ele não tinha caminhado por seminários mais conservadores. Cacau, quais são essas bases que ele rompe? Quais são essas questões que ele rompe? Ele vai usar... É que eu não sou lá muito versado nele, né? Mas ele vai ter uma visão sobre reino de Deus, por exemplo, que é essa versão desse reino construído, né? A partir dessa utopia cristã mesmo. Ele é um dos elaboradores de conceitos do reino de Deus do século XX, né? Se você for pensar o que significa reino de Deus na teologia do século XX, você vai passar pelo Rauschenbusch de algum jeito. Então ele traz esse tipo de reflexão. Diferente até do... Blomhart, que você falou, né? Blomhart? Blomhart. Blomhart, é a pronúncia, né? Que ele já tem uma visão mais, né? Próximo do que a gente considera um evangelicalismo, né? Um pouco mais, né? Isso. E o Rauschenbusch, não. Ele vai bem do liberalismo mesmo e caminhar, então a visão dele sobre escritura é diferente, a visão dele sobre teologia é diferente, mas ele tem essa ânsia e essa ideia do evangelho social, que vai ser um movimento nos Estados Unidos, né? Mas vai ter essa resistência. E como resistência, aí acontece o que acontece um pouco com o Tim Keller, por exemplo, entendeu? No momento em que você está dizendo, olha, mas as questões sociais estão desafiando a igreja, e aí você tem um cara evangélico como o Tim Keller, falando assim, não, gente, mas espera aí, olha esse caso aqui, olha essa situação. Espera, você está soando muito parecido com aquela galera lá, sai fora. Então vai ficando cada vez menos engajada. Posso contar uma coisa? Claro. Eu queria fazer um movimento aqui na conversa, mas vou me cancelar provavelmente, para a gente entender um pouco dessa mente fundamentalista, no sentido de que, por exemplo, eu volta e meia critico fundamentalistas, mas como é que será que o pessoal chega nesse pensamento de resistência? Porque tantas vezes a gente realmente encontra pessoas que falam de questões sociais, e elas vão ferir algumas bases da fé. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem pessoal aqui, né? A questão da mulher que eu gosto bastante de estudar. Às vezes eu encontro alguns autores cristãos, ou enfim, teólogos, que vão falar, por exemplo, colocando pingos nos diz, ah, Jesus era machista, a gente, a Bíblia era machista. E aí quando você pega, por exemplo, eu vim de um mundo totalmente evangelical, e bastante pentecostal, hoje eu estou na igreja luterana, que é uma igreja histórica, então tem outras construções, tem outra estrutura. Mas se algum tempo atrás, eu já vi alguns problemas, enfim, no mundo da igreja, em relação às mulheres. Mas aí o material que eu ouvi era esse, ah, Jesus era machista, a Bíblia é machista. Eu como evangelical vou dizer, não, a minha Bíblia não é machista, o meu Deus não é machista, eu ia me fechar completamente pra isso. Então assim, pensando de vista do crente agora, já que a gente está falando pras pessoas no geral, né? Quando essas questões sociais são abordadas, ferindo algumas bases, o pessoal vai fugir. Puxa, Jesus é aquele que me salvou, que mudou a minha vida, como é que eu vou ouvir alguém falando de uma questão social, e já ferindo essas coisas, né? Eu sei que, claro, eu estou exagerando aqui, né? Muitas pessoas são super equilibradas, uma proposta, por exemplo. Mas tentando entender um pouco a cabeça, talvez, não sei se dos fundamentalistas, mas pessoas que percorreram esse caminho, o que elas pensavam nesse sentido, né? Senão a gente vê, nossa, elas fizeram esse caminho, que horror. Mas será que não teve seus motivos próprios? Esses motivos eram totalmente injustos? Será que não é uma questão de linguagem? Porque assim, eu estava uma vez conversando com alguém que tinha uma posição muito dura, assim. E aí você falava de amor ao próximo, você usava um vocabulário, vamos dizer assim, altamente piedoso, e estava tudo certo. E aí você conseguia fazer a pessoa não só ofertar, como ir junto para a causa social. Agora você vem com um vocabulário de envolvimento social, que é marcado pelo que popularmente se convencionou chamar marxismo, eu acho que não é isso, mas, enfim, popularmente se convencionou chamar assim. Aí você ganha o carimbo só por ter utilizado um determinado vocabulário que fica próximo. Então, é às vezes... Já sofremos muito isso no BTQ. É, essas questões que às vezes são até semânticas, assim, não são nem... nem estão no âmago da questão. Eu acho que passa por isso também. Mas assim, há momentos em que certas sensibilidades estão aguçadas, né? Eu acho que o início do século XX foi um desses momentos nos Estados Unidos. Tanto que fica tão aguçada que tem aquele rompimento em Princeton, aquela coisa toda. E depois, com a chegada da neortodoxia nos Estados Unidos, os neortodoxos são tratados como liberais. Porque, assim, está todo mundo à flor da pele. Qualquer coisa que soa parecida, você está, né? Então, isso também... Eu acho que tem esses momentos. Acho que isso explica um pouco o que aconteceu lá. A questão da linguagem também. Mas eu acho que tem palavras das quais a gente não pode também abrir mão. Então, a gente precisa ter paciência para explicar e para ouvir, para entender o que cada um quer dizer, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. O debate sobre feminismo, por exemplo, né? É um termo. É um termo super carregado. Mas é um termo que pode ser conversado. A questão é que não se conversa, né? Mas pode se conversar. Então, agora... Vou até já datar aqui o podcast, Biba. Saiu agora a decisão lá da Colômbia sobre o aborto, né? E eu fui surpreendido com várias manifestações na internet de pessoas que se posicionavam como feministas cristãs e diziam, olha, isso aí está errado, né? Então, assim, olha aquela diversidade do qual sempre se falou, mas nunca se viu e que agora pode se dialogar sobre isso. Então, acho que tem termos que podem ser conversados, entendeu? As pessoas podem conversar. Agora, eu acho que tem uma outra coisa também, além disso tudo, né? A gente... Na nossa lida cristã, a gente caminhou por encontrar a identidade na doutrina. E a doutrina é um aspecto da identidade. Ela não é o único aspecto da identidade, né? Então, é o que a gente falou na teologia de comunhão, né, Biba? Que, às vezes, parece que a gente não deve brigar por nada. A gente deve ser pacífico com tudo. Mas se a gente for brigar por teologia, aí pode. Teologia é o único motivo justo para quebrar o palco. E aí, a gente acaba porque parece ser uma coisa... Parece ser a única coisa que Deus pede de nós. E não algo que Deus promove em nós o conhecimento dele mesmo. Mas é o que Deus pede de nós. Que nós sejamos corretos na nossa expressão doutrinária. Se nós conversarmos, eu acho que a gente chega a um bom termo. Então, eu vou contar um exemplo pessoal, né? Eu tenho uma formação numa faculdade de humanas, numa universidade marcada por uma história de resistência no período da ditadura. Então, que tem um viés muito mais frequente de esquerda nos cursos de humanas, diferente de outras universidades. A minha é bem mais frequentíssima e mais até explícito em alguns casos. E lá, eu aprendi um monte de coisas, vi um monte de questões, vi um monte de justificativas e ouvi o que talvez eu não ouviria, porque eu nem daria chance pra ouvir se eu não estivesse num contexto em que era impossível não ouvir, né? É tipo o Paulo pregando pra quem tá preso com ele lá, né? Os caras tem que ouvir, a guarda pretoriana tem que ouvir. E era eu lá no meio tendo que eu ouvi. E eu ouvi, aprendi demais e fui movido por um sentimento sobre justiça social, sobre transformação da sociedade, sobre perspectiva, sobre como a história abre a nossa mente a respeito do que nós julgamos que sempre foi assim e não foi sempre assim. Ok. Só que aí, quando eu vou pra igreja, e eu sempre mantive a minha fé evangélica mesmo, né? Sem vergonha de dizer que sou evangélico mesmo. Mesmo que você, que o ouvinte possa me associar com nomes evangélicos que são muito elogiáveis, não tem problema. Esse ônus eu carrego sem problema. E evangélico, de verdade, sempre fui. Essas coisas precisavam andar juntas de algum jeito. Elas precisavam andar juntas. O que eu descobri, ouvindo vertentes diferentes, pessoas diferentes, é que a Bíblia dá muito subsídio pra você discutir todas essas questões sociais com fidelidade ao que a Bíblia diz e com sensibilidade ao que o mundo tá passando. Acontece que há uma história de debate, eu suponho que seja esse o problema, há uma história de debate tão grande que você vai radicalizando esses pontos e eles parecem cada vez mais afastados. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ah não, mas porque isso é bíblico. Mas não tem um versículo pro cara provar que aquilo é bíblico. É porque ele ouviu aquilo do pastor, do vô do pastor, de gerações e gerações dizendo que aquilo é bíblico. Quando lá atrás você vai ver de onde que vem essa ideia de que isso é bíblico. Não, foi porque nesse momento essa palavra foi lida desse jeito. E hoje ela nem é lida mais desse jeito, mas ela não importa mais, já criou essa estrutura toda. Então, esse diálogo eu acho que é muito importante. A fé, é o que a gente falou lá no início, né? A fé na palavra de Deus, o compromisso com Deus que fala, ele é uma base, é base da teologia da maneira como eu enxergo, né? Só se faz teologia porque Deus fala. Se Deus não fala, não precisa fazer teologia. Essa é a forma como eu vejo. Outros vão por outros caminhos, né? Mas eu vou por aí. Então, o compromisso com o que Deus fala é a base da teologia e do nosso fazer, da nossa prática eclesiástica. Esse caminhar, ele não nos fecha para a realidade do mundo. Eu me inspiro até, eu tô falando muito, mas deixa eu ver porque esse tema é muito pessoal. É muito pessoal. Eu uso uma regra, eu vou chamar de regra de Santo Anselmo. Acabei de inventar esse termo. Caraca, ainda bem que não é Santo Cacau. O Santo Anselmo, quando ele escreveu o proslog, né? Ele criou uma prova ontológica da existência de Deus, né? E a prova ontológica da existência de Deus, ele tem lá o argumento dele, não vou passar vergonha explicando, não. Mas ele, no prefácio, lá no início, ele tenta explicar por que ele tá fazendo isso. E ele diz que ele tá fazendo isso não porque ele quer crer. E desquerente intelecto. Mas a fé dele tá buscando compreensão, que é até o título depois do livro do Calbarte sobre o Santo Anselmo, né? A fé em busca de compreensão. E aí, ele diz uma coisa... Como é que é? Eu escutei um latim no fundo aí. Como é que é um latim no fundo? É, fides... Fides querens intelecto. Olha isso. Que que é isso? Exatamente. E ele diz uma coisa linda lá. Ele fala assim, eu quero levar a minha razão à contemplação. Entendeu? Porque ele já cria, ele já contemplava, mas ele queria levar a razão à contemplação. Então, ele tem uma preocupação de adoração. Então, eu já creio em Deus, eu só quero que a minha razão agora seja tomada por essa coisa, né? Eu uso um pouco isso pra pensar as questões sociais. Tanto que ele escreve esse proslog em forma de oração, não é? É. É linda, linda, linda. Exato, exato. É em forma de oração porque, cara, eu já creio. O livro é lindo, o livro é lindo. Muito bom. E aí, Cacau? Inclusive, o episódio sobre Santo Anselmo do BTCast, maravilhoso, um dos meus preferidos de todos os dias. Olha aí, das antigas. E aí, Cacau? E aí, eu uso um pouco essa regra pra questão da justiça, sabe? Eu sei que meu Deus é justo. Eu sei que ele é mais justo que eu. Então, quando eu olho uma realidade injusta e alguém me diz que a Bíblia tá apoiando essa realidade injusta, sendo que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu preciso levar a minha, o meu senso de justiça à contemplação. Eu preciso fazer, de alguma maneira, encontrar como Deus é justo nessa situação que as pessoas estão dizendo que a Bíblia é injusta. Esse exercício continua invicto na minha vida. Até hoje. eu faço, repito, e ele continua se confirmando. Então, também pra quem tá passando por crises por esse assunto, que esse assunto também gera crises, fica aqui um testemunho. Vale a pena. Vale a pena caminhar por ele. Sensacional. E, Cacau, isso me lembrou do Ricardo Barbosa, nesse último livro dele. Quando a alegria não vem pela manhã. Quando a alegria não vem pela manhã. Cara, que livro. E quando ele fala sobre orar pedindo pela justiça de Deus. Cara, que paulada. Maravilhoso, Ricardo Barbosa. Que paulada, né? Ah, vou pedir pelo reino de Deus. É uma oração perigosa. É verdade. Olha, esse livro aí, eu recebi ele da Ultimato. Cara, eu tô precisando ler, porque, olha, todo mundo só rasga elogios, né? Vitor Fontana, você, Paulo Wong também tava falando desse livro. Olha aí. Fiquei aguçado. Fiquei aguçado. Pessoal, só pra vocês se localizarem, a gente tá falando dessa grande reversão, que é quando o movimento evangélico, de alguma forma, teve e começou a problematizar, a ter problemas com essa compreensão do evangelho, da ação social, do serviço social, da atuação, essas questões políticas e por aí vai. E o Stott tá elencando, então, aqui, pelo menos cinco motivos pra esse problema, pra esse pensamento, por assim dizer, que foi a luta contra o liberalismo, já falamos. A rejeição do evangelho social, é o que a gente vinha falando até agora. Aí tem o impacto da guerra. Eu não entendi, na verdade, muito essa questão do impacto da guerra aí. quem é que pode me explicar? Eu acho que é só uma frustração, uma decepção, assim, com o mundo. Ah, o mundo não tem jeito mesmo. Isso é bem normal, assim, sociologicamente falando, Depois de grandes guerras, existe uma depressão, né? É um, como é que fala? É isso mesmo, pessimismo, né? Em relação, falta de esperança na humanidade, tarará, tarará. É porque o pensamento antes da guerra era extremamente otimista. Você tem as grandes conferências missionárias, nós vamos evangelizar essa geração ainda nesta década. Os liberais dizendo agora o progresso é infinito. E o que acontece? As duas guerras levam a uma crise tão grande que vão ter teólogos criando a, assim, chamada teologia da morte de Deus. Então, o holocausto e tudo isso botou baita, deu um balde de água fria na turma. Aquele choque de realidade. Tem que levar isso em conta. E tem uma coisa também que, especialmente a segunda guerra, ela promove uma certa desconfiança de dogmas muito impostos, né? Então, se há alguma possibilidade de transformação no mundo, essa transformação não virá por uma fé, né? muito afirmada e não muito provada, né? Então, além do pessimismo todo, ainda tem também essa ideia de uma fraternidade que pode ser, que caso alguém ainda sustente a ideia de alguma fraternidade, que a sustentará numa visão muito mais secularista do que numa visão muito dogmática ou religiosa mesmo, né? Então, passa por isso também. O Stott não chega a falar sobre isso, mas essa tendência também aparece, né? Quando você olha alguns movimentos do pós-segunda guerra, assim. É, tem uma coisa interessante que ele coloca, né? Ele fala assim, ó, contudo, entre as guerras não houve nenhum líder evangélico capaz de articular providência e a graça comum como base para uma esperança perseverante, né? Ele fala desse tempo de crise, assim. Eita! E aí tem a influência do pré-milenarismo, né? Essa escatologia tá muito ligada ao dispensacionalismo, se não me falha a memória. Sim, isso. Que onde se popularizou muito essa coisa. Gente, tá tudo acabando, vai tudo explodir, e alguém vai apertar um botão, vai acabar com o mundo. Antes que tudo isso aconteça, bora evangelizar e salvar as almas. Inclusive, saiu o BT Cash ontem, né? Da BC2 sobre o fim do mundo. Exato. E eu cresci nessa mentalidade, né, Bibo? Por que eu vou cuidar da natureza se Deus vai queimar tudo isso aqui? Exato. Não, mas eu vou dizer, eu acho, eu sei que é um pensamento equivocado, hoje em dia eu penso isso, mas ele faz muito sentido para o cristão médio de igreja e que ouve as pregações. Gente, se você não viu o podcast da BC2 sobre o fim do mundo aqui com o Bibotal, ouça porque ele está muito legal, mas basicamente essa nossa visão do apocalipse ela é equivocada, essa ideia de que o mundo vai acabar, o apocalipse para nós é isso, o mundo pós-apocalíptico, né, a galera, o mundo destruído, sem água, todo mundo usando máscara, enfim, por aí vai. O livro de Eli. O livro de Eli, exatamente. Essa ideia do apocalipse, quando fala em apocalipse a gente pensa em tragédia, tiro, porrada e bomba e por aí vai. E não é isso, o apocalipse é restauração, são novos começos e tal. E essa visão escatológica, ela acabou tornando muitas pessoas escapista, né. Ainda que tem uma parada muito louca, tem pesquisas agora que estão estudando o movimento pentecostal, que apesar desse pré-milenarismo, apesar desse dispensacionalismo, igrejas altamente envolvidas na sociedade, né, isso, estudos feitos em Assembleias de Deus. É, mas tem uma coisa a se destacar aí, porque o John Storr tá falando desse pré-milenismo, pré-milenarismo, desse momento. O próprio pensamento dispensacionalista, ele dá uma equilibrada na questão da responsabilidade social com pensadores que vêm depois dele, né. Então, essa influência, ela é meio incontornável, não tem como a gente olhar pra essa história dessa reversão e não considerar esse tipo de pensamento, né. Ele parece bem óbvio, existe mesmo uma ideia de uma igreja que não é feita pra esse mundo e esse mundo vai cada vez... Eu já ouvi isso, inclusive gente falando, né. Bom, nós vamos reverter por quê? Não tem que acontecer? Não tem que, né. Então, esse pensamento depois, né, dispensacionalistas, não muito tempo depois não, alguma geração depois começam a já falar, não, Gêmeo, peraí, esse mundo aqui que a gente vive, ele precisa, né. Então, até o crescimento evangélico muito massivo, que é também muito levado por um pensamento dispensacionalista no século XX, do meio pra frente também, e no Brasil foi muito fluente, até essa turma também desenvolveu pensamentos de ação social e tal. Então, assim, não dá pra botar, né, que seja uma teologia essencialmente alienante, não é. Ela tem uma vertente alienante, ela pode ter, da mesma maneira que você não pode falar que o luteranismo é essencialmente, né, marcado pelos problemas de Lutero, ou que o calvinismo é essencialmente marcado pelos problemas de Calvino, tudo vai sendo transformado, né, e a mesma maneira acontece com o dispensacionalismo. Defendendo, né, até com uma posição que não é minha, mas eu considero pelo menos legítima, né, então... Até falando de pentecostalismo, é importante lembrar, Harvey Cox vai dizer que os inícios de Azusa, não havia ainda esse, essa visão do dispensacionalismo que ignorava essas questões sociais, tanto que pra eles, a manifestação do espírito não era só na evidência de línguas, mas também no fato de não haver diferença entre homem e mulher, negros e brancos, né, e isso foi bastante chocante no movimento de Azusa. Isso é muito legal, eu lembrei também, Vivo, daquele podcast que a gente fez com o André Reich, da religiosidade popular, aquele é um pentecostal bem legal, falando sobre como que várias, por exemplo, tem coisas que os pentecostais dão de lavada na gente, envolvimento com a cultura, envolvimento com o pobre. Mas eu acho que isso tá muito ligado aqui, que o Carol e o Cacau falaram, em relação ao próximo ponto, que é a sensação da classe média, que aí você tem uma classe média que vai ter aquela cultura e vai tentar manter o status quo, eram conservadores, então eles não queriam se envolver em atividades sujas da ação política, o Stott coloca aqui entre aspas. Eu não sei se no Brasil a gente ter, claro, nós temos uma classe média no Brasil, assim, né, mas pensando sempre na nossa estrutura social tão frágil aqui no Brasil, né, porque mesmo pessoas que têm essa teologia mais, não é determinista, enfim, mais alarmista, né, realmente tudo vai acabar, mas pensando do contexto que eu vim, assim, que era um contexto de classe média, mas extremamente marcado pela violência, por exemplo, né, então não preciso escrever em detalhes aqui, mas eu vivi assaltos desde que eu era criança, vários, já vi pessoas morrendo, enfim, sequestros relâmpagos, ou guerras de gangues, perto do bairro onde eu tava, quando você vive, ainda mais, é, fico pensando em pessoas que vivem mais, ainda mais profundamente nesse contexto, é muito difícil você se alienar, né, mesmo tendo uma teologia mais alarmista, é muito difícil você se alienar das questões sociais quando você vive elas, quando eu casei agora, faz dois anos que eu casei, a gente passou por questões de desemprego, né, aquela coisa, poxa, vou no mercado, saio quase chorando, porque cada vez as coisas sobem mais, né, como é que você vai se alienar, né, é quase impossível, apesar de... Mas Vicky, é interessante, a Rosana Pinheiro Machado fez uma pesquisa de periferias e de bairros de classe média baixa, a ascensão econômica deles nos governos da década 2000, é comparado com a situação atual, onde essa classe média baixa teve uma piora de perspectiva financeira, o mindset dos homens, não das mulheres, dos homens de classe média baixa em periferia brasileira, é de alguém que acha que é da classe alta, da classe média alta, sabe, ele pensa como alguém que conquistou, que está, ele diz, eu não quero ser pé de chinelo, esses pés de chinelo, ele fala de quem vive na miséria como se ele fosse da burguesia, da nata, da sociedade, ele não se enxerga como alguém pobre, mesmo não sendo alguém rico, então se criou isso nas últimas décadas, não reflete a preocupação do Stott aqui daquela época, mas reflete o momento atual e reflete a conversa de Facebook, o tiozão do Facebook, que é justamente esse cara que perdeu o poder aquisitivo na última década, mas age como se ele fosse o cara da alta que tem que defender o seu. E aqui a gente entra numa questão que é uma limitação do capítulo do Stott, porque ele está fazendo um corte bem grosso a partir do que se chama de teologia evangélica contemporânea, numa visão, digamos assim, mainstream, na visão principal. Por quê? Porque nesse mesmo período, as igrejas negras não tinham a opção de não ter algum tipo de pregação que seja de algum tipo engajado, porque era, entendeu? Ainda que não fosse de uma ação direta política ainda, e ela só ia se manifestar depois com os movimentos pelos direitos civis e tal, eles não tinham a opção de ir no púlpito e não falar do que estava acontecendo em termos do que Deus fez na história do povo de Israel. Então, se você for pensar como uma vertente evangélica, e é, o Macaulay mostra isso no livro dele, que é... Eu estava sacando essa ideia. A teologia, que ele chama de teologia eclesiástica negra, porque ela é ligada à igreja negra, que é também uma coisa, sempre que a gente vai falar em história de teologia, a gente precisa lembrar disso. Grandes manuais de história de teologia sempre favorecem a teologia feita na academia e não olha para a teologia eclesiástica. Você pode pegar o manuais de teologia e pouquíssimos vão falar de pentecostalismo como vertente teológica, mesmo sendo a mais influente do século XX, porque é uma teologia eclesiástica. Depois virou acadêmica, né? Mas tudo bem, voltando. Então, o Macaulay faz esse caminho e ele mostra, eles não tinham a opção de não trazer inclusive isso explica também de alguma maneira a forma como o neopentecostalismo, ou melhor, a teologia da prosperidade, porque é uma das vertentes do neopentecostalismo, como a teologia da prosperidade ela tem um espaço onde ela pode entrar, porque é justamente esse espaço do protagonismo, entendeu? Que é uma mensagem que faltou em teologias engajadas também do século XX em termos de transformação social. O neopentecostalismo vai falar, olha, né? Da teologia da prosperidade, ora, contribui, se santifica e as coisas vão dar certo, querendo ou não, tá na minha mão, né? Então, essa ideia de protagonismo, de algo que você pode fazer pra sair dessa situação, ela vem muito. E é muito, talvez, né, mais forte, né? E tem as suas virtudes, inclusive, em comparação com uma que simplesmente olha pro pobre como alguém necessitado só do auxílio, sem ter a sua voz, sem ter a sua teologia, sem ter a sua maneira de lidar com Deus e de se relacionar com Deus. Então, isso é algo de se pensar também, que eu acho que é, que explica um pouco também, né? Um pouco o que aconteceu no Brasil. Nos Estados Unidos, acho que a coisa é diferente, na Inglaterra, acho que é bem diferente, né? Mas no Brasil, pelo menos, acho que tem esse caminho. De qualquer forma, sempre vai ter, todo esse tempo, mesmo na reversão, sempre vai ter os evangélicos engajados. Eles nunca sumiram, com discursos diferentes, com preocupações diferentes, ênfases diferentes, mas geralmente, do início do século XX pra cá, não são a vertente hegemônica, não são a vertente mainstream, são a vertente contracultural. Legal. Gente, olha só, o Stott, então, apresenta essas cinco teses, essas cinco razões, e ele diz o seguinte, não culpamos nossos antepassados evangélicos? É provável que, estando em seu lugar, nós tivéssemos reagido da mesma forma às pressões contemporâneas. E não significa que todos os evangélicos se despiram de sua consciência social no início do século XX e entre as guerras. Alguns continuaram a envolver-se profundamente em ministérios sociais e evangélicos, e assim, mantiveram essa aplicação indispensável do evangelho, sem a qual o evangelicalismo perde parte de sua autenticidade. Mas a maioria se afastou. E ainda ele vai falar da recuperação social evangélica, e eu acho que aqui a gente caminha pro final do nosso episódio, até pra não fazer um mega episódio de duas horas, e a parte política ficará pra segundo episódio, senhor Carcão. Tá bom, tá bom. Eu acho que rende o segundo episódio ali, até porque eu tava olhando no índice, e não tem um episódio só sobre política e igreja. Então, de repente, a gente pode fazer a segunda parte, o segundo episódio da segunda temporada, essa ideia aí de igreja e política e tal. Acho que pode ser bem bacana, só jogando aqui ao vivo pra galera, né? E aí, gente, essa recuperação da preocupação social evangélica se dá em que momento e de que forma, segundo a pena do Stott? Ah, tinha que ter o Igor Miguel pra falar de Lausanne aqui, né? O Vitor também, o Vitor foi pra uma das conferências de Lausanne aí, mais recente. Na Indonésia, se não me engano. Filipinas, Filipinas. Foi, cara. Aquela que foi em... Lá na África, na África, não? Não, não. Ele não foi na de Jonesburgo, não. Ele foi na da Ásia. Acho que é Filipinas, se não me engano. Ah, Filipinas. Olha aí, pois é, gente. Faltou o Igor. Então, aí o Stott vai falar dessa recuperação a partir ali do movimento e do congresso de evangelização, né? De Lausanne, na década de 70. Claro que ali se encontra uma série de questionamentos de vários lugares do mundo, né? De teologias de vários lugares do mundo. Tem todo um pensamento... Tem um contexto importante histórico nisso aí, né? Porque é um mundo, já pós-segunda guerra, bem pós, né? Mas que tem visto movimentos de autodeterminação dos povos, né? Aconteceu bastante na chamada... Na independência dos países africanos, dos países asiáticos. Dessa consideração, dessa pluralidade de pensamento, de países que se afirmam como não alinhados na Guerra Fria, nem na esquerda, nem na direita. Então, é um momento propício para se falar de vozes locais, de teologias locais mais contextuais, né? Porque não adianta só pegar lá o que estava falando o Billy Graham na evangelização e jogar lá no interior do Equador e esperar que, né, seja a mesma realidade, né? E também toda a situação dos governos autoritários na América Latina, tudo isso borbulha um monte de pensamentos. Eles vão se encontrar em Lausanne e vai ter um debate sobre o lugar da ação social na evangelização. Isso vai marcar muito o próprio John Stott, né? Que estava lá, inclusive, era um dos líderes lá. Eu não lembro exatamente o cargo que ele tinha lá. Ele era secretário, diretor, presidente, não lembro. Mas ele estava lá, ele assina, inclusive, o documento, né? E vai tocar muito ele porque ele vai falar sobre isso muitas vezes depois de Lausanne. Não só nesse livro, ele vai falar nos livros dele sobre missão da igreja, ele vai falar sempre nessa questão da ação social e da evangelização, né? E lá eles chegam numa ideia da importância dessa ação social. Depois eles, no encontro da década de 80, eles vão já colocar a ação social como parceira da evangelização, né? Que é um conceito que o Stott vai carregar depois pra sempre. Ele vai escrever sobre isso, né? A ação social como parceira. Ela não é meio da evangelização, ela não é o fim da evangelização, ela é parceira da evangelização num ciclo que se alimenta virtuosamente um ao outro, né? E aí vem esse retorno da importância da ação social dentro do movimento evangélico. Lembrando esse recorte que o Stott faz, ele não tá falando do cristianismo em geral, né? Inclusive, Lausanne tá marcado pela presença de René Padilha, aí que é um cara que na boca de muita gente na internet é um esquerdista, progressista, cara, tem um comentário de um... Taxista. Taxista, exato. Taxodermista. É, tem um cara que colocou assim numa caixinha de pergunta de um dos influencers cristãos aí. A Mundo Cristão lançou o comentário bíblico latino-americano que tem, né, ali a coordenação do René Padilha e tal. Aí o camarada colocou bem assim na caixinha de pergunta do outro líder lá. Você viu como a editora dita evangélica lançou o comentário do René Padilha? Mano, eu queria pegar o arroba desse camarada, descobrir o endereço e dar-lhe um soco na cara e esfregar a Lausanne na cara desse... Você tá muito bravo, baby. Ah, eu não tô no Instagram, é só no Instagram. É só no Instagram que eu sou bravo, aqui eu sou legal. E no YouTube também. Só no Instagram que eu sou grosso e estúpido. Mas assim, ó... Não, mas é lamentável que eu vi isso no Instagram, daí eu incorporei o personagem no Instagram por isso. Incorporou. O vírus no Instagram entrou no BT Cast. Exato. Não, Deus o livre, não. No Instagram eu sou mais estúpido mesmo. Mas eu digo assim, é um comentário meio esdrúxulo esse, porque ainda que a pessoa que fez esse comentário é filho desse influência, né? Porque essa influência já bateu muito, né? Enfim, por aí vai. Eu acho meio desnecessário isso, porque, cara, nunca leu uma página de René Padilha. Não sabe o histórico do cara. Gente, eu não tô dizendo que históricos salvam reputações e que as pessoas são santas por conta do seu histórico de atuação na igreja. Não é esse o caminho, tá? Mas, gente, por favor. Mas o caso do René Padilha é assim, cara. É um contexto, entendeu? Tem esse negócio, cara. Na história da teologia isso acontece direto com a igreja. Chega um contexto, escolhe um bode e acabou, entendeu? Quem quiser ler lá o que é Missão Integral do René Padilha é um livro piedoso, muito piedoso. O outro, o Missão Integral, é um livro mais difícil. Ele faz uma série de diálogos mais complicados. Mas o que é Missão Integral é uma coletânea de artigos de periódicos, sabe? Então, é muito bonito. Tem capítulos sobre oração, tem capítulos sobre esperança. esperança. E eles afirmaram, e o René Padilha sempre afirmou isso, ele afirma no outro livro dele que é a obra mais completa, né? Ele afirma que não se pode pensar no reino de Deus instaurado como se fosse uma obra nossa, né? Deus realizando. Valeu. Então, ele tem um pensamento muito evangélico mesmo, sabe? Agora, a Missão Integral, ela tem suas fragilidades. Sim, como todo movimento. E críticos exploraram essas fragilidades, né? Mas é a mesma coisa de críticos do calvinismo, às vezes, que fazem um certo despantalho do calvinismo explorando fragilidades que o calvinismo tem. Só que o calvinismo tem 500 anos, né? Então, você tem lá, pra cada fragilidade, você tem uma linha que compensou aquela fragilidade, entendeu? Então, alguém acusa um cara, você levanta um outro e fala, não, mas esse aqui é calvinista, disse outra coisa. O René Padilha morreu no passado, entendeu? Então, não tem tempo de você ter tantas vertentes a partir dele. Você tem algumas vertentes da Missão Integral, mas você não compensa tudo, não teve reflexão sobre todas as coisas. Então, a questão é, você vai encontrar nos escritos dele um cara super piedoso, esse comentário do Mundo Cristão também, vou até já botar aqui pra já falar sobre isso. Exato. Tem um monte de teólogo lá, quem menos escreve lá, acho que é o Padilha. Tem um monte de teólogo escrevendo lá e tem de várias vertentes diferentes, várias, várias, várias. Alguns deles estão responsáveis por um texto, não é um texto bíblico, por escrever um texto dentro do comentário sobre um assunto, entendeu? Então, pega, lê, olha, aprende, o mais importante é entender que a diversidade das vozes é característica da igreja desde o Novo Testamento, sabe? De Antioquia ensinando o que é cristão pra Jerusalém, porque até então os de Jerusalém achavam que cristão tinha que ser só o judeu ou o prosélito. E Antioquia fala, não, velho, olha o gentil aqui, entendeu? São os caras ensinando o outro lado. Essa via de mão dupla ou via de duas mãos, sei lá, é característica do cristianismo desde o início. É Paulo escrevendo pros romanos e falando assim, olha, eu vou estar no meio de vocês pra compartilhar alguma coisa da fé. Quer dizer, pra nós compartilhamos mutuamente. Então eu vou trazer uma coisa pra vocês e vão trazer pra mim. Ali tinha uma questão de dinheiro também, que o Paulo precisava de dinheiro pra chegar na Espanha, mas também tem uma questão de compartilhar a fé. Então a gente precisa disso. Então sair queimando as pessoas rapidamente não é bom. Voltamos lá no início. Fica com os pés fincados na escritura, né? Fincados na escritura. Mas fica com os ouvidos abertos, né? Com os braços abertos e fica esperto, né? E vai ser ótimo, né? Só um adendo, só um adendo no que o Cacau tava falando sobre a diversidade de Lausanne, por exemplo, né? Lembrando que Stott e Billy Graham são os dois grandes nomes de Lausanne, mas você tem nomes muito interessantes se você for olhar quem participou dos debates lá, né? Você tem Samuel Escobar, você tem Robinson Cavalcante, tem David Ongcho. Pega esse time, galera. É mesmo? Essa eu não sabia. Só no céu agora, Carol, só no céu. Corrie Ten Boom. Você tem James Houston, Francis Schaefer. Isso que eu tô só passando rapidamente aqui a lista pra ver nomes que eu identifico. Esse é no evento que eu queria estar. Aí você vai dizer assim, ah, é, é, não, isso aqui não é conservador. Tá, peraí, onde é que você encaixa o Schaefer e o Billy Graham? Não, o Pueblo Show. Ah, isso aqui é liberal demais. Não dá, ele não cabe dentro das categorias que se quer colocar a Lausanne, entende? Eu acho que essa é a grandiosidade do evento. Exato. Atualmente, eu tô lendo o Rios de Água Viva do Richard Foster, que ele vai dividir as seis grandes tradições de espiritualidade cristã, né? E ele coloca sempre o paradigma que é Jesus, né? No primeiro, né? Jesus que é um paradigma. Jesus é um exemplo pra todas essas tradições. Então, ele vai falar da tradição carismática, a tradição com ênfase na palavra, que é o evangelicalismo, a tradição de santidade e tem a tradição de justiça social. E o Stott começa exatamente assim o livro também, esse primeiro capítulo, né? Apontando pra Jesus. Um Jesus que ele ia pregando, mas que também ia curando, fazendo as duas coisas. Então, ele já abre o capítulo nesse sentido. E aí, depois, o Stott vai falar das tradições que são diferentes rios que vão se unir também, né? As pessoas da tradição da santidade fizeram grandes ações sociais também, carismática, até da tradição de contemplação. E é isso, gente. Com essa fala da Vick, a gente caminha pro final do primeiro episódio da segunda temporada do BT Cast Plus. E fica a dica aí, se você quiser acompanhar, nós estamos seguindo aí os capítulos de John Stott, o cristão em uma sociedade não cristã. Como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos. Tem na El Shaddai, livraria parceira nossa aqui. Você pode adquirir o livro, o link está aqui na descrição deste podcast em bibotalque.com. E esse livro é lançado pela Thomas Nelson Brasil. Tá bom, gente? Inclusive, a gente nem abordou todo o capítulo 1. A gente volta no segundo episódio pra dar continuidade ainda no capítulo 1. Porque tem coisas muito bacanas e profundas ainda pra nós discutirmos. Alex, que bom que você invadiu a gravação e participou deste episódio. Show. Show. É isso aí, homem de poucas palavras. Cacau, como sempre, daquele jeito. Show. Ah tá. Agora vê, todo mundo show. Cacau, show. Cacau, show. Cacau, show. Carol, que bom que você enfrentou aí o desafio de navegar por assuntos diferentes e foi chacoalhada por Stott. Tô aprendendo demais, tô aprendendo demais. Obrigada por convidar. Que é bom. E Vicky, seja bem-vinda ao time e vai ser bom caminhar com você. Show. Show. É que sim, eu queria dizer, meu Deus, é meu sonho há anos, tá aqui, mas não pode colocar isso. Seria bem. Tula, deixa só pra ela passar vergonha, pra ela já entender como é que é a família BTCast. Já é assim, é o constrangimento público, é a minha linguagem do amor, tá bom, Vicky? Ô Vicky, eu já me imaginei sendo entrevistado pelo Vicky. Sério? Quando eu era um ouvinte, ah, desrealizou meus sonhos. Já foi várias vezes agora, né, Carol? É, agora eu mando nele. Agora já manda, já, não, vamos fazer isso aqui. Bibo, já organizei aqui, eu só falo, Carol, é nóis, tamo junto, tamo dentro, é nóis. semana que vem, se Deus quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, mas lembre-se, o BTCast Plus é uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses, tá? Fique atento nas nossas redes sociais, fique atento aí, seguindo o Bibotalque pra ver quando vai lançar o próximo episódio. E também, sigam os participantes aqui do BTCast Plus, nós vamos colocar o arroba do Instagram de cada um deles aqui também na postagem deste BTCast em Bibotalque.com, então siga lá o Alex, o Cacau, a Carol e a Vicky, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, gente, e até. Não, é que atualmente eu tô lendo o Rios de Água Fifa. Água Fifa, é um jogo de água Fifa. É o rio do João Avelange, o rio de água Fifa. Que microfone você tá usando, Vicky? Foi um que o Tuller indicou, eu não faço ideia da marca, eu não faço ideia de nada. Ah, foi o Tuller que indicou, tá bom então. Tá bom o seu áudio. Mas ainda ficaria melhor se tu subisse ele um pouquinho mais próximo da tua boca, Vicky. Claro, deixa eu pegar uns livros aqui. Isso, acho que não deve faltar livro, é livro aí. Não, e agora? Melhorou? Ou não? É que a voz é muito delicada, né? A voz é muito delicada. Ah, é, pede pro Tuller me deixar com uma voz de maior de idade, por favor. É sério. Sério, eu fiz um teste no aplicativo, ele disse que eu tinha 12 anos, eu tenho 25. Ah, mas que bom. E eu que faço o teste, já me dão 60, tá ótimo isso aí. É, não, o de lado fica melhor, que é onde tá o tambor do microfone, né? Tá, essa birossa que é de lado, ó, o Tuller. Assim, ó, é assim, ó, é assim. O Tuller vai te ralar. O Tuller mentiu pra você. O Tuller me mandou uma imagem que eu tava usando o meu microfone errado, e era uma imagem assim, tipo, instrução pra criança, assim. É assim, Alex, ó. Beleza. É assim. Pode botar o antipuf. Se tiver errado, Tuller, é culpa do Bibo. Não, não, eu tenho, eu tenho um igual, tu esqueceu disso? Eu tenho um tibone igual o teu. É verdade, nós compramos. Exato. Este podcast foi editado por Tuller, Bibotalque Produções.